Música Começar a falar desse show era pra colar em 2020, né, cara? Aquela pandemia não rolou, mas acho que agora que passou tudo e que chegou o dia, acho que aquele sentimento de frustração virou ansiedade, vontade de assistir, sabe? Acho que não só esse show também, pelo que eu tenho visto em todos os shows, a galera tá com uma euforia diferente, sabe, do que antes da pandemia, assim. Acho que tá dando mais valor à vida, sabe? Música Música Mas acho que o ponto que conecta essa história é que o sentimento de profissionalismo sempre existiu desde lá no começo, mesmo quando a gente era um moleque sem experiência, sabe? Mas tipo, aquele pensamento de tentar fazer sempre o melhor, escolher sempre os caminhos certos, sabe, escolher o caminho das pedras, errar o mínimo possível, sabe? Por menos que fosse tocar, 4 horas da manhã, cara, depois de 20 bandas, era sempre tentando fazer o melhor possível ali no show, cara, com muito respeito, mesmo que tivesse 15 pessoas, sempre procurando melhorar a cada dia, ensaiar, procurar sempre ter um carinho do som ali, passar o som, mesmo cansado. Então acho que essa veia de querer se tornar profissional, essa vontade, acho que é o diferencial, ou o que fez a gente conseguir perdurar por tantos anos, assim, com esse tipo de música num país tão, com tanta variação popular de música, né? Tipo, com muita riqueza, inclusive, de música popular, mas a gente vive num segmento que foi importado, né? Então... Isso aí foi uma baita referência pra gente, porque essa vertente do punk rock, que é um californiano mais melódico, isso também favorece, naquele momento, com MTV muito forte, com as rádios tocando rock e tal. Então, a gente tem essa veia de cor, punk rock, só que as melodias favoreciam pra uma absorção melhor da sociedade, mais careta, assim, sabe? Das pessoas que também não conheciam tanto, não estavam acostumados a ouvir muito esse tipo de som, porque, ao mesmo tempo que soava rápido, potente, ao mesmo tempo também era melódico, com letras cotidianas que acontecem na vida de todo mundo, então, acho que isso aí foi uma coisa que jogou a gente lá pra si, as influências do próprio garagem de fãs, que é o Sam I am, o Seawid, são letras assim, cara, você pegou face to face, cara, são letras cotidianas, letras de esperança, de relações humanas, sabe? Então, são uma das referências, assim, pra gente, que acabou levando a gente a escrever sobre coisas, teoricamente simples, mas coisas que acontecem mesmo na vida de cada um. Então, juntando essa temática junto com... juntando com essa linha mais melódica, cara, isso aí casou muito forte, assim, sabe? Em português era muito difícil de escrever esse tipo de música, entendeu? E a gente se arriscou, tá ligado? A gente começou, não, eu lembro direitinho, cara, porque eu falei com o Olly lá no... quando a gente fez Antion, a primeira música mais melódica que a gente fez, e cara, ele falou assim, porra, mano, você imagina o meu erro, do Paralambas, que é até uma música que a gente já tocou a vida inteira, você imagina se... tipo, isso é um pouco mais rápido, cara, sabe? A puta música é verdadeira, um sentimento do caralho, você... até hoje, mano, é um hit eterno, cara, porque é muito verdade ali, melódica e tal. O deles vem mais com influência, mais de espécies e tal, coisa mais escala. E realmente ele foi uma chave que a gente virou, falou, cara, vocês queriam ver sobre a nossa vida, cara? Sobre as relações, não só nós, mas relações humanas mesmo, sobre problemas na juventude, esperança, né? E acabou saindo com essa identidade, então... E é louco, né? Porque se você pega de disco pra disco, tem discos bem diferentes uns dos outros, mas dentro do mesmo segmento, né? Se você pega em Felicidades de Tantana, é bem diferente do Cidade Cinza, por exemplo. Então, acho que isso mostra também que a gente tem um amplo conhecimento dentro desse segmento que a gente ouve, sabe? Porque a gente ouve muita coisa e acaba lutando dentro do nosso sol. Acho legal quando alguém percebe uma banda que eu gosto através da nossa música, sabe? Então, a gente tem muito cuidado também, pô, esse sol tá parecendo uma coisa assim, pô, essa melodia, vamos dar essa melodia que parece uma música do Pennywise, entendeu? Tipo, a gente sempre tem esse cuidado pra não chupinhar, sabe? A gente nunca te escupiar, sabe? Então, esse cuidado talvez tenha dado essa identidade muito... muito única pra pra banda, vocês sabem. A gente tava num momento muito difícil das nossas vidas, né? Da vida do mundo inteiro. Muito sensibilizado com tudo, muito preocupado também, cara. Não só com como a gente ia se manter, como a gente ia viver, né? Você tira a sua fonte de renda de uma hora pra outra, sem saber quando acabar, eu tenho um barco, eu tenho uma banda. Os dois segmentos foram os que mais se prejudicaram. Então, porque a minha mulher, por sorte, como ela trabalha com a internet, ela trabalha com marketing, com publicidade, ela trabalhou bastante na venderia, isso ajudou bastante pra mim, né? Aí veio aquele problema do Japinha, cara, eu formo uma puta do mundo, sabe? Já tava com uma mágoa muito grande, de repente, pô, você vê, do nada, assim, as pessoas, do nada não, né, cara, teve um problema lá, mas que não é uma banda, né, envolveu uma pessoa, claro, membro da banda, mas a vida pessoal deles, assim, que a gente teve que resolver. Mas, pô, tem coisas assim, isso pra banda, sabe, sabe quando as pessoas, às vezes, não esperam esse momento de fraqueza pra lá, tipo, enfiar uma faca dentro do seu coração. Cara, tem coisas sobre mim ali, tipo, mas, cara, do outro lado também, isso acontece com todo mundo hoje nas redes sociais, assim, com pessoas públicas, né? Eu preferi ficar na minha, nem via nada, nem ficava lendo mais nada. E aí a gente teve que resolver, né, teve muita gente que deu força pra gente, tipo, pô, o Massão Rossi lá do João Roque, que é o cara que me deu força fudida pra gente, porque a gente tava marcada a live já pra poucas semanas depois ali, e ele falou, mano, vocês estão dentro, vão tocar, vocês tocam com quem vocês quiserem, a gente vai fazer acústico, mas vocês estão dentro, não vai mexer, não nem nada. E foi uma baita exposição, foi uma coisa, tipo, foi até uma carga de emoção maior ali, por tudo que a gente tava passando. Também fizemos lá o Dia Mundial do Rock, né, deu uma sobrevida pra banda e tal, já com o Ali, né, no baixo. Quando eu resolver uma parada e tal, aí falamos com o Daniel, cara, ele aceitou, cara, entrar, que é um cara que eu, mano, sempre fui fã, quero tocar pra caralho. E aí eu falei, puta, agora vamos pensar no futuro, cara. A gente começou a pensar nos singles, que a gente já tava pensando antes da pandemia, de lançar algumas músicas, a gente pegou e aproveitou em 2020 pra, 2021, né, pra lançar alguns singles já com essa formação nova, e aí já, a coisa já começou a abrir o céu de novo. E agora, cara, depois que começamos a ir pra estrada, com essa formação, já com tudo resolvido, deixamos tudo pra trás. E agora, mano, a gente tá numa felicidade, num trozamento no palco que tá muito forte, assim. Aqui a gente tem uma conexão com essa casa muito boa, assim, sabe? Não fizemos tantos shows, acho que três shows a gente fez aqui, né, mas, cara, tá... É melhor, pra mim é a melhor casa, né, de São Paulo, tá tipo, tamanho bom. A gente fez um set com músicas de todos os discos, mano, ele tembrou. Vai um cover, vai dar uma versão que a gente tá fazendo, isso vai se surpreender. E aí